Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu faço a limpeza das minhas placas de circuito impresso, que com muita frequência ficam desse jeitinho aqui. Acredito que por aí as suas placas também já ficaram com essa carinha. Quando a gente faz a solda de componentes eletrônicos manualmente com o ferro de solda ou estanho na bancada, muitas vezes o que acontece é que o estanho possui um fluxo de solda que acaba soltando essa resina, deixando as placas bem amareladas e às vezes isso aqui é bem difícil de ser retirado se não feito da maneira correta. Vou te mostrar aqui as técnicas que eu faço para deixar as minhas placas impecáveis com acabamento profissional. E essa técnica funciona para todo tipo de placa, para todas as cores de placas, principalmente essas brancas que ficam com um aspecto bem feio quando não feita a limpeza da maneira correta. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu já desenvolvi aqui junto com vocês, tanto em live quanto em vídeo. Eles são super parceiros dos eletroblocks também. Todas as placas de circuito impresso que a gente produz nos eletroblocks sempre vêm lá da PCBWay, porque é com eles que a gente consegue o melhor custo-benefício e a melhor qualidade nas nossas placas de circuito impresso. Estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo, para que tu possa conferir, tirar os teus projetos do papel, principalmente aqueles projetos cheios de gambiarra. Pensa aí se não está na hora de transformar ele em uma placa de circuito impresso e trazer esse acabamento profissional que está faltando para os seus projetos. Então vamos lá para a bancada, que eu tenho muitas dicas para compartilhar com vocês hoje. Vamos começar esse processo de limpeza então. E como cobaia eu peguei essa plaquinha aqui, que eu estou trabalhando nela ainda, esse projeto ele ainda não está bem completo, ela não está 100% funcionando ainda, mas já dá para ver aqui que eu utilizei bastante, eu tive que soldar os componentes eletrônicos, trocar os componentes, e nesse processo aqui ficou muito amarelada a solda. Isso porque quando a gente utiliza o estanho, principalmente o estanho que vem em rolo, ele tem aqui um pouquinho de fluxo de solda já diretamente aqui no fio de estanho. E quando aquecido ele acaba soltando esse fluxo, que é ótimo, ele é perfeito, ele ajuda a gente a fazer uma solda mais bonita, mais bacanuda, mais brilhante, só que fica nesse estado aqui, né? Ela seca e fica como se fosse quase uma resina aqui, ó. Então existem algumas técnicas para a gente poder remover essa resina e eu quero mostrar para vocês justamente nessa placa que está bem suja. Normalmente quando for fazer a solda dos componentes, se tu não precisar ficar trocando muito eles de lugar, não vai ficar tão suja quanto essa minha. Então não se preocupa que essa placa que eu trouxe aqui, ela é realmente um caso à parte, né? Vamos lá. Primeira técnica que eu quero mostrar para vocês já é com o material que vocês provavelmente vão ter por aí, que é utilizar uma pinça e com movimentos muito leves, mas assim, leves mesmo, gente, porque a gente não quer estragar nenhum pad, a gente não quer estragar a placa. Então com movimentos bem levinhos, tu pode vir aqui, ó, desgastando toda essa resina, quando ela já estiver seca, quando a placa estiver fria, tu vai ver que ela vai soltando, ó. A gente já tem uma melhora aqui, ó, tá vendo? Dá para ver que ela fica como se fosse uma poeirinha aqui, ó. Mas, ó, movimentos leves, hein? Tô avisando, porque não vou depois dizer, meu Deus, estraguei minha placa por causa da técnica que a Julia passou aqui. Ó, movimentos bem leves, depois tu pode ir tirando, ó, passando aqui, tu vai ver que já vai melhorar bastante o aspecto da tua placa. Mas, se tu estiver, né, numa situação assim, ó, onde tem muita resina, provavelmente tu vai demorar muito tempo e tu vai ver que não vai ficar 100%, né? Ainda vai dar para perceber que tem um pouquinho de sujeira ali, a placa não está brilhante assim como ela chegou na tua mão antes de tu começar a soldar esses componentes eletrônicos. E aí sim, por uma técnica para deixar a placa bem limpinha, bem brilhante, eu vou utilizar um cleaner e um álcool isopropílico. A combinação desses dois aqui é perfeita, mas se tu tiver só um ou outro já ajuda bastante. Eu gosto de utilizar os dois quando eu quero aquele acabamento assim impecável, que a placa realmente parece que ela foi soldada, foi soldada na máquina, assim, sabe? Por uma pick and place, colocada no forno e nem parece que foi feito alguma coisa à mão. Bom, então vamos lá. Para essa técnica eu utilizo, então, né, o jeitinho que eu gosto de fazer por aqui. Primeiro, eu utilizo o cleaner e principalmente quando a placa eu já soldei faz um tempo, ela está bem fria, eu pingo umas gotinhas aqui, espero uns segundinhos, né, para ele começar a agir, começar a amolecer toda essa resina e pego uma escovinha. Aí a escovinha, né, eu sei que muitos de vocês utilizam aí na bancada de eletrônica uma escovinha de dente velha. Eu tenho as duas, né, eu tenho essa daqui própria para placas de circuito e eu tenho essa daqui que é uma escovinha de dente velha e ambas funcionam muito bem, tá? Hoje eu vou utilizar essa daqui que é mais macia porque eu tenho aqui alguns pontinhos da placa que eu tenho medo que eles possam soltar, tá? Muito importante, para fazer esse processo, a placa não pode estar conectada na energia, gente. Eu já passei essa dica em outras redes sociais para vocês, teve uma pessoa que me disse que ah, é uma técnica um pouco perigosa porque ela já queimou a placa dela, que estava ligada. Gente, ó, vai mexer com qualquer tipo de líquido, qualquer tipo de produto em cima da tua placa, não mantenha a sua placa energizada. Se tu tem aqui uma bateria no teu projeto, tira a bateria, se ela está, né, ó, tira ela da conexão da tomada. Vou avisar, pode ser que muitos de vocês vão dizer ah, Júlia, mas é óbvio, pois é, mas já recebi comentários de alguém fazer e daí caquinhas, né? Então, assim, tomem cuidado e vamos começar essa limpeza. Ó, dá para ver que só colocando o cleaner aqui, a aparência dela já está um pouquinho melhor porque dá para ver que está começando a escorrer já toda a sujeira. Mas agora eu vou vir aqui com a escovinha, ó. Vocês vão ver que, gente, o negócio parece que derrete. Olha só. Estão vendo? Já está muito melhor, muito melhor mesmo. Olha isso. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. E a placa estava que era o terror, né? Agora que eu já passei a primeira camada, se eu colocar o dedo aqui, dá para ver que ela está um pouquinho colante. Estão vendo? Isso é porque a resina soltou, né? Ela soltou ali no cleaner e agora ela continua indo um pouquinho colante porque ela ainda está aqui. Por isso eu gosto de passar mais uma vez o cleaner para remover 100% dessa resina, assim, para que ela não fique com nenhuma manchinha na placa e nenhuma sujeirinha dela por aqui. Vou passar aqui dos dois lados porque agora essa sujeirinha já passou para o outro lado também. Beleza. Com a plaquinha bem escovada, ela já está bem mais bonita, com aspecto bem mais legal. E agora eu venho com isso aqui, ó. Isso aqui é a técnica que vocês vão ter que pegar agora, hein? Esse tipo de toalhinha aqui é um dos melhores materiais para a gente ter na tua bancada de eletrônica. É um paninho para limpar vidro. Comprei no mercado. Bem fácil de encontrar. Ele não solta penugem. E para a placa de circuito impresso, quando vocês vão fazer a limpeza dela, é muito importante que não fique nenhuma penugenzinha grudando nos pads aqui. Então procura um paninho para limpeza de vidro, que vai servir muito bem aí para te fazer a limpeza das suas placas. Então vamos lá. Já que eu fiquei conversando, deu uma secada aqui, ó. Mais umas gotinhas. E agora eu termino a primeira fase da minha limpeza. Porque eu gosto de finalizar depois do cleaner com o álcool isopropílico. Isso porque quando eu passo o álcool isopropílico, eu sinto que a plaquinha fica bem adstringente, ela fica bem limpinha, bem bonita. Mas já dá para ver que o resultado com o próprio cleaner, ele já é muito bom. Com o álcool isopropílico, ele também derrete aquela sujeirada que eu tinha aqui na placa, tá, gente? Então se vocês quiserem usar só o álcool isopropílico, funciona muito bem. Eu gosto muito desse cleaner da Implastec porque ele parece que é mais rápido, parece que ele dissolve um pouquinho mais rápido, sabe, a sujeira. Mas ambos são muito bons e eu já usei os dois, né? Então esse daqui como é o mais recente que eu comprei, eu estou gostando bastante de utilizar. Então vamos lá. Para finalizar, para dar aquele charme assim, eu gosto de botar aqui um pouquinho de álcool isopropílico. É totalmente opcional, mas eu acho que dá um charme na placa. E como eu gosto de fotografar as minhas placas, eu gosto que elas estejam realmente assim, bem brilhantes, bem bonitas, sabe? Com nenhuma marca de dedo, com nenhuma poeirinha, nenhuma sujeirinha. Então eu acho que essa fase para mim aqui, que eu gosto bastante de fotografar os meus projetos, de filmar os meus projetos, eu acho que faz diferença. Eu acho que para ti, por aí, quando for apresentar para um cliente, sabe, a tua placa, o teu projeto, é bem interessante tu dar aquela limpezinha extra também, para deixar o projeto assim, para deixar o produto com aquela carinha 100%, sabe? Então aqui eu vou passando o álcool isopropílico com esse paninho aqui. Vocês vão ver que o resultado já está maravilhoso. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês analisarem cada pedacinho dessa placa. Olha só que beleza. Olha que coisa mais linda. Estão vendo, ó? Então, quando a gente passa o álcool isopropílico e o cleaner, ó, quando eu mexo aqui a placa em Ana Luís, dá para ver que não tem nenhuma marquinha de nada, sabe? Nenhuma engorduração, nenhuma marca de dedo, nada. Ela está linda, está perfeita. Fica até mais aparente aqui os pontinhos de solda, que sinceramente nessa placa aqui ficaram um pouquinho embolotados, né? É uma das melhores soldas que eu já fiz. Mas olha só que coisa mais bonitinha. É bem diferente do início do vídeo, né? Olha só. É muito interessante também que vocês mantenham as placas limpas, porque essa própria resina que sai ali do processo de solda, se a gente vai colocando, tirando, colocando, tirando componentes, tem uma hora que parece que a gente não consegue nem mais conectar as coisas nos pads corretamente de tanta sujeira, de tanta resina que tem por ali. Então também é bem interessante fazer essa limpeza para facilitar e não ter nenhum erro ali de mau contato entre os componentes eletrônicos. Esse aqui é o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem essas técnicas por aí também. Espero que as dicas que eu compartilhei com vocês aqui hoje tenham sido úteis para vocês deixarem os projetos de vocês mais limpos e com acabamento cada vez mais profissional. Se tu tiver alguma outra dica que quiser compartilhar com a nossa comunidade, por favor, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer receber as tuas dicas também. E caso tu tiver alguma dúvida, sugestão ou curiosidade que tu acha interessante que eu faça um vídeo para te responder, para te explicar ou para te ensinar alguma coisa, para compartilhar contigo algum conhecimento meu, também deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder e gravar uns vídeos mais personalizados para vocês também. E é isso aí pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!